Oi pessoal, meu nome é Evelyn e eu escrevo para o blog New Romantic e resolvi fazer um primeiro vídeo do blog depois de três anos para apresentar a minha estante para vocês. Eu adoro ver as estantes das outras blogueiras porque eu acho que é uma maneira bem delicada e mais próxima de lidar com os leitores e com os amigos, porque a internet hoje eu acho que está muito fria em pessoal, então quando os blogueiros mostram as estantes, o que tem dentro da bolsa, o que tem dentro do armário, eu acho uma maneira bem legal e bem divertida de lidar com os leitores. Então espero que vocês gostem. Minha estante não tem muito livro porque eu leio muito ebook, que eles são mais compatíveis com o meu ritmo de leitura, então os livros que tem aqui são de coleções que eu faço questão mesmo de comprar ou então comprei pela capa, ganhei, alguma coisa assim nas minhas loucuras. Mas tem muitos efeitos, muitas coisinhas de decoração que eu gosto muito e espero que vocês gostem também. Então vamos lá, vamos começar aqui por essa porção aqui de cima da minha estante, aqui tem a visão geral da estante e vou começar aqui por cima. O Mickey e a Minnie foi minha irmã que trouxe para mim quando ela foi para a Disney, já tem um tempinho já. Esse cachorrinho foi minha amiga Adriana que me deu. Santa Catarina de Alexandria foi minha avó que me deu. Esse ursinho eu trouxe de Londres também, do meu intercâmbio que eu fui ano passado. Esses biscoitinhos ingleses também e essa jarrinha de cookie. Tava cheia de cookies antes, né? Depois eu vou explicar direito o que eu tô fazendo com essa jarrinha aqui agora, que ela tem uns papeizinhos aqui. Eu vou postar lá no blog depois. E aqui sou eu indo para Hogwarts, na plataforma 9 3 quartos. Então vamos pular aqui para a prateleira aqui de baixo. Isso aqui são alguns souvenirs que eu comprei lá no ônibus, no Big Bang. Isso aqui é um cofre também que eu comprei lá e ele vem cheio de balinhas dentro. E aí depois você usa a latinha com o cofre. E eu vou achar a coisa mais linda o design desse cofre. Esse cofre porque é um daqueles ônibus antigos de lá. Mas ele é cheio dos detalhes, o motorista aqui, os passageiros. É muito lindo. E a escada de trás do ônibus, que era assim antigamente. Aí aqui tá a primeira porção de livros, que são alguns livros menores ou livros que tem que ficar à mão porque eu uso ocasionalmente. Então aqui eu tenho o listography, que é daquele site listography sua vida em listas. Então assim, eu preencho ele de vez em quando, por isso que eu deixo ele aqui. Kotoko, que eu comprei ano passado, mas não terminei de ler, achei meio chato. Vou ler. Um livro de microtendências, que é bem legal, mas que também é uma leitura um pouco cansativa. Eu não terminei de ler muito número. E ele é mais voltado para as estatísticas e para microtendências dos Estados Unidos. Então não é a nível mundial. Então me decepcionei um pouco, mas eu quero muito terminar de ler. As crônicas de Narnia, que eu tô lendo. Até agora eu li só a primeira crônica e amei. Wreck this Journal, que é tipo um diário que te ensina a ser mais desapegada com as coisas, porque você tem que destruir ele todo. O meu não tá muito destruído ainda, porque obviamente eu não tive coragem. Minha coleção de DVD do Harry Potter. Isso aqui é um trabalho que eu fiz... Não sei se vou focar certo. Que foi um portfólio que eu fiz para o último período agora de design. Os contos de Beedle, o bardo. Nine Lines of Metro, que é de um ilustrador que é muito gente boa. E sempre que ele lança algum material novo, ele me manda para eu postar lá no blog. É muito lindo. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Porque ele vende várias coisinhas no Etsy. Que é tipo cartão postal, caderno, ou então para você moldurar e colocar na parede. E as ilustrações dele são muito fofas. É o Top 10 Londres, que eu comprei antes de ir para me guiar lá. Isso aqui é tipo um caderno, tipo um Moleskine. Que é Londoners I Met and Liked. Where's Wally? 14 mil coisas para celebrar, sei lá como é que deve chamar em português esse livro. É um livro bem legal de uma pessoa que resolveu listar todas as coisas da vida que fazem ela feliz. Então tem mil coisas legais aqui. Eu estou pensando em pegar e tipo marcando as coisas que a gente gosta e em comum. Acho bem legal. Isso aqui é um caderninho corrupiola. E esse livro eu adoro. É Shit Happens So Get Over It. Deixa eu mostrar para vocês lá dentro. Quando você está num dia, assim, que você está precisando de algumas palavras legais, é tipo daquele livro que você abre, assim, aleatoriamente e tem uns quotes legais. E o legal, o mais legal de tudo, é que tem uma privadinha em cima, tá vendo? Muito legal. Shit Happens. Aí aqui tem a varinha do Harry Potter. Aí pulando para a prateleira de baixo, tem essa caixa que eu ganhei da minha prima de aniversário. E eu acho ela linda porque eu adoro esse tema de mapa. Isso aqui é o que eu estava usando como marca página. E eu deixo aqui para o próximo livro que eu for ler. Essa aqui é a Olympus Trip que minha família usava antigamente, quando usava a máquina analógica. Eu acho ela linda. A minha Fish Eye, que eu acho linda. Porque tem umas partes dela que são meio metalizadas e eu acho lindo que ela tem esse peixinho em cima. Eu adoro ela. Aí para a próxima prateleira, que é dos livros mesmo, nós temos essa corujinha, que foi a Marie que me deu, uma amiga da França. Aí aqui tem, chega mais perto. Aí aqui tem Frankenstein, Drácula e O Médico e o Monstro. Eu comprei esse livro mais por causa de Drácula, que eu estava sem de ler. Mas eu comecei a ler e não levei para frente porque é bem denso. Mas pretendo ler sim. Dois volumes da série Beijada por um Anjo, que eu não gosto muito, para te falar a verdade. Um Homem de Sorte, do Nicholas Parkes, que eu ganhei num sorteio no Livros e Bolinhos. Aqui tem o Guia do Caçador de Tendências, que é bem legal para quem gosta desses assuntos de Cool Hunter. O Strand Angels, que foi o primeiro livro que eu li de thriller. Achei legal, mas não tenho com o que comparar. Não foi a leitura mais legal, mas achei bem interessante. Aí aqui começa a minha coleção do Instrumentos Mortais, que é da Cassandra Clare. E você vê que não tem nenhuma lógica de ordem do livro. Eu procuro arrumar mais pelo tamanho mesmo. Você vê que aqui tem um, dois Instrumentos Mortais. Aí seria Glass, que é o terceiro. E seria Fallen Angels, que é o quarto. E quando eu... Aí eu li o primeiro, o segundo. E aí quando eu fui ler o terceiro, não tinha em português. Então, tive que comprar algo em inglês, que é bem menor. E a capa é bem diferente, tudo diferente, né? Então, eu não tenho essa coisa de manter a coleção no mesmo formato. Porque, sinceramente, não dá, né? Aí tem essa outra série da Cassandra, que é... Como é que chama? As Peças Infernais, que foi o ano que eu li foi O Anjo Mecânico. E eu sei que tá lançando o segundo, acho que em março ou em maio. Que eu vou esperar pra comprar. 16 luas, que eu não gostei muito. Vamos ver o filme agora, se salva. As Vantagens de Ser Invisível, que eu já comprei há um tempo e eu tenho naquela capa antiguinha. Isso aqui é o prêmio que eu vou dar de sorteio lá no blog, que tá esperando pra eu enviar aqui. Como ver um filme que foi indicação da Renata França e que eu adorei. Que fala tudo sobre pré-produção, pós-produção de filmes em Hollywood. É muito legal. Aí o City of Glass, que é da Cassandra Clare. O Segredo Espiritual de Harry Potter, que não gostei. O Mundo Mágico de Harry Potter, que é um livro super antigo meu. Muito legal. E a minha coleção Harry Potter. Aqui, esses dois aqui estão diferentes, porque eu comprei esse da capa branca. O Prisioneiro de Azkaban, que é o meu favorito. Lá na plataforma 934, eu comprei ele. E o meu Deathly Hallows é daquela versão grandona. E eu pretendo comprar todos nessa versão grande, porque ela é muito bonita. Aí aqui tem o Time Turner, que eu comprei. Aqui tem um Bond de Portugal, que a Juliana trouxe para mim quando ela foi. Harry Potter e a Magia do Cinema, que eu ganhei da minha amiga Lily. E é a coisa mais linda do mundo esse livro. Aqui são os livros infantis, que eu ganhei daquela promoção do Itaú. para você ler para alguma criança. Chegaram esses livros muito lindos. Aqui eu tenho duas Elas Francesas, que minha amiga Marie me mandou. Porque a gente gosta de Emma Watson. Não sei se você percebeu. Aqui eu tenho uma Elas Brasileira mesmo. O que eu acho mais legal, para falar a verdade. Aqui eu tenho um livro muito antigo meu, que era do Orsinho Pouf. Que é muito lindo. Uma revista raga. Uma revista de molde. Algumas revistas capricho, que sinceramente não está cabendo mais nas caixas do meu armário. O Livro de Ouro da Mitologia, que eu comprei ano passado. Uma super promoção do Submarino. Acho que eu paguei R$9,90 dele. Silêncio, que é o único que eu tenho dessa série que eu gosto muito. Que é a série Sussurro. Não conte a ninguém, na verdade. Minha mãe que comprou e eu deixei ele aqui porque eu quero ler. Pequena Abelha. Comprei esse livro pela capa. Eu acho essa capa linda, mas eu detestei o livro. Revista Glamour, que eu acho bem legal. Alimentos Funcionais, da época em que eu fazia nutrição. Esse aqui é uma revista que eu fiz como trabalho no primeiro período de design. Esse aqui é Descubra Seus Pontos Fortes, que é um livro que eu ganhei da minha chefe. Que é bem legal, que defende essa coisa de você descobrir o que é seu ponto forte e investir nisso. Esse livro é o Depois daquela viagem, que foi um dos primeiros livros que eu li. Que é a história da Valéria. É bem legal, indico. O Ica, feitiçaria moderna da época que eu achava que eu era bruxa. Agatha Christie, eu comprei esses três clássicos dela numa promoção. E aí tem A Noite de Poirot, Caio Pano e Assassinato no Expresso Oriente. Que foi o único que eu li, na verdade. Ansulte e Bom Man eu comprei lá no aeroporto voltando de Londres. E eu comprei assim pela capa, porque eu precisava de alguma coisa passar o tempo. E comprei pela capa e não gostei. Esse aqui é a série Guia do Mochila das Galáxias. Eu já li o primeiro e tava lendo o segundo, mas eu dei uma parada. Tá vendo aqui? Onde tá marcado? Porque eu não acho muito legal, pra te falar a verdade. É engraçado, mas não é uma leitura que te prende muito. Confissões de um Turista Profissional, que eu ganhei num sorteio também. Não lembro o blog que eu ganhei, mas ganhei no passado. Cozinha Vegetariana, porque eu sou vegetariana. Aqui tem um livro de São Francisco de Assis, que eu ganhei de uma amiga minha. Junto com esse da Cozinha Vegetariana, da Rita. Garcia Loca, Os Poemas de Amor. O Morro dos Ventos Uivantes, que eu adoro. Literatura de Cordel, foi um dos livros que eu tive que ler na época do meu vestibular, já tem um tempo. Só que eu guardei esse livro, que eu doei os outros e guardei esse porque eu achei a diagramação dele muito legal. Muito legal, tá vendo? E Histórias para Aquecer o Coração, que é um livro que eu ganhei de uma amiga também, muito apagado. Esse aqui é uma caixa de Londres, que minha amiga Thalissa me deu. Falei se hoje é aniversário dela. E essa última prateleira é meio esquecida, assim, daquelas coisas que ninguém quer ficar olhando. São dois dicionários e uma caixa que eu guardo as coisinhas artísticas, tipo lápis de cor, canetinha e etc. Então é isso, eu procuro manter ela mais vazia, assim, porque ela... não vazia, mas não tão cheia de coisas. Porque ela fica bem do lado de onde eu trabalho, eu fico olhando para ela o dia inteiro, então quando ela fica bagunçada eu fico meio nervosa. Então eu gosto de manter ela mais clean. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da minha estante e espero também fazer outros vídeos se o feedback desse for legal, tá bom? Tchauzinho, até mais! Tchauzinho, até mais!